Boa noite a todos, iniciamos hoje a segunda parte da nossa disciplina Preparo do Solo e Tratos Culturais. Eu sou a professora Ângela Santos e nós ficaremos aí essa semana estudando essa segunda parte da disciplina. Então veremos aí os principais tratos culturais importantes para o sucesso dos nossos cultivos. Nós enfocaremos aí o cultivo de hortaliças, porque nessa atividade aí a gente consegue ver uma diversidade grande de tratos culturais necessários nessa atividade. E no nosso caderno de estudo aí, esse material está disponível da página 11 à página 25. Antes de entrar no nosso conteúdo, nós vamos reforçar aqui umas datas importantes. O nosso fórum de discussão já está aberto a partir de hoje, até o dia 2 de agosto. Atividade presencial que vocês tiveram aí já disponibilizada no dia 21, que foi o dia do nosso primeiro webinário, vocês têm até o dia 4 de agosto para postar as respostas lá no AVA. Já tem link lá na nossa sala da disciplina para vocês postarem. A nossa avaliação online já está disponível também a partir de hoje até o dia 2 de agosto. É preciso que vocês tenham atenção a essas datas, porque na próxima semana já iniciaremos mais duas disciplinas. Então vocês não podem deixar acumular atividades pendentes aí não. É preciso observar esses prazos. Então a nossa... O primeiro trato cultural que nós vamos ver aí é a capina. A capina, ela é importante para você eliminar ali plantas que não são desejáveis no seu cultivo. Essa capina, ela pode ser manual, pode ser com a ferramenta menor, né? O sacho aí, por exemplo, quando você tem plantas num canteiro num tamanho menor, as plantas estão pequenininhas, você pode usar esse sacho aí para você eliminar as plantas que não são desejáveis aí no seu canteiro. Você pode usar a enxada, né? Num plantio aí, por exemplo, que o espaçamento é maior. E fugindo um pouco aqui, no caso das hortaliças, a gente vai pegar esse exemplo aqui, que é um caso de um cultivo de café, que a gente tem aqui na entrelinha a braquiária. E que aqui, para manejar essa braquiária, vai ser preciso o uso de um implemento, né? E o implemento que vai ser utilizado aqui é a roçadeira ecológica, que vai cortar essa braquiária jogando ela no pé do cafeiro, né? É uma forma de estar aproveitando aí esses restos vegetais em favor da cultura. Vamos ver se eu consigo, nesse vídeo aqui, vocês conseguem ver o trabalho dela. Aí, para vocês verem, ela vai cortando o mato e vai jogando para os lados, né? Vai jogando a braquiária aí para os lados de baixo aí da saia do cafeiro, né? Isso é interessante porque essa cobertura morta aí na na palhada vai ser favorável para a cultura do cafeiro. O outro trato cultural que nós temos aqui é a raleação ou desbaste. Aqui consiste em você eliminar plantas que estão pequenas, que estão fora do padrão, né? Porque aqui quando a gente faz a semeadura, por exemplo, no caso aqui nós estamos mostrando essa primeira figura aqui como se fosse no canteiro e essa segunda figura aqui numa bandeja, né? Onde eu semeei para produzir as minhas mudas. Então, aquelas mudinhas que estão fora do padrão, que estão pequenininhas, eu posso eliminar. Então, eu vou fazer o desbaixo e manter só uma planta ali. Então, toda vez que a gente fizer a semeadura, a gente vai plantar duas ou três sementes para que depois a gente possa fazer esse processo mantendo ali só a planta que está com as características desejáveis. Então, a gente vai eliminar essas plantas que estão menores ao redor e no final vai ter só essas mudas aqui no padrão desejável. É preciso que isso ocorra porque se eu mantiver as três juntas aqui, elas vão competir entre si por nutrientes, por água e vai acabar atrasando essa que está bem desenvolvida aqui. Então, esse processo de raleação ou desbaixo é necessário que seja feito para evitar essa competição entre as plantas. E é ideal que isso seja feito o mais cedo possível, né? Quando essas mudinhas tiverem, por exemplo, uns 5 centímetros de altura, já é necessário que se faça aí essa raleação ou desbaixo. Um outro trato cultural aqui importante, principalmente aí para o tomateiro, para a berinjela, para o pimentão, é o estaqueamento e a amarração. Isso porque o pé de tomateiro, por exemplo, quando ele começa a produzir os frutos, ele pesa e a estrutura dele não aguenta. Então, ele acama no chão e os frutos vão ficar ali no chão e vão acabar apodrecendo, né? Então, isso não é interessante para a produção. Então, esse pé de tomate aí, ele precisa de ser tutorado, né? Ele precisa de um estaqueamento. Então, vai ser colocada essa estaca perto do pé, próximo do pé do tomateiro. E esse pé de tomateiro vai ser amarrado aí nessa estaca para que ele tenha ali esse suporte. Então, é estaqueamento e amarração junto, né? Esses dois procedimentos aí que devem ser realizados juntos. Um outro trato cultural importante também na cultura do tomateiro é a desbrota. É você eliminar os brotos que estão surgindo ali entre as folhas, né? Entre essas ramificações aqui. Aqueles brotos que você vê que ele não vai frutificar, Ah, ele não tem função ali de produzir foto assimilado de maneira significativa para a planta. E ele vai estar ali somente com a função de abafar aquele pé de tomate, né? De comprometer a eração ali entre as ramificações desse pé de tomate. Aí você pode ir lá e retirar esses brotos. Então, eles podem aparecer aqui. Se você observar que esse pé de tomate está crescendo demais e está saindo fora do padrão dos demais, você pode ir lá e cortar o broto da parte terminal. Aí você vai limitar o crescimento dele, né? Você vai colocar uma determinação, digamos assim, ali no crescimento dele. Então, essa desbrota pode acontecer aqui entre essas folhas, né? Ao longo do caule ou então na parte terminal aí do pé de tomateiro. Um outro trato cultural importante é a montoa. A montoa é um trato cultural adotado principalmente para plantas que produzem tubérculo, né? Que produzem ali a parte comestível subterrânea, como a batata, por exemplo. Isso é uma forma de fortalecer a planta, evitando ali que ela tombe. E também de estimular ali a produção de tubérculos com qualidade. E no caso da batata, isso é muito importante, né? Essa montoa, você cobrir bem ali os frutos. Porque se a batata tomar sol, vai haver a produção de solanina. E ela vai amargar. Isso compromete o valor econômico da batata. Então, é necessário realizar a montoa aí no cultivo de batata, por exemplo. No tomateiro também é realizado. No pimentão, espécie de pimentões. Para evitar que essa planta tombe, né? Para que ela tenha uma melhor sustentação. Para que o sistema radicular dela desenvolva mais. Explore ali uma área maior de solo. E se mantenha mais firme. Um outro trato cultural importante aí, é a adubação de cobertura. Lá no nosso webinário 1, eu falei de adubação de plantio. A adubação de plantio não é um trato cultural. Faz parte das etapas lá de preparo do solo, para eu fazer o meu plantio. A adubação de cobertura é um trato cultural. Porque você vai realizá-la com a planta já instalada. E essa adubação de cobertura, geralmente, é uma adubação nitrogenada. Que eu falei para vocês lá no nosso webinário 1 também. Que a adubação nitrogenada, a gente não faz no plantio. No caso do cítrus lá, que era a cultura que a gente estava trabalhando. A adubação nitrogenada vai ser realizada no momento em que começar a aparecer brotações. Então, essa adubação de cobertura, ela basicamente é a adubação nitrogenada. Mas aí vai depender ali do análise só que você fizer. Se você ver que a sua cultura não está desenvolvendo bem, você faz uma análise de solo mesmo com a cultura implantada. E você faz uma complementação ali dos nutrientes que a planta estiver precisando. Aí você pode fazer essa aplicação de adubação de cobertura por fertirgação. Você diluir ali os nutrientes na água de irrigação. Ou via foliar, você faz a aplicação somente na parte vegetativa da planta. Ou então, você também pode colocar lá na planta, via sola. E você coloca uma distância de mais ou menos uns 10 centímetros do pé da planta, em meia lua. Porque você não pode colocar diretamente, porque senão você vai comprometer aí a sua planta. Porque o adubo, ele vai fazer com que a planta perca água. Um outro trato cultural importantíssimo aí é a irrigação. Porque o solo, seja após o plantio, seja após a sua semeadura, ele precisa de estar com um teor de umidade adequado para a cultura. Então, é preciso que sejam feitas irrigações constantes, regas constantes. No caso de hortaliça, essas regas são feitas com regador, com esguicho. Ou então, pode ser por meio de aspeção mesmo, sistema de irrigação e por meio de aspeção. Rigação em sulco, que você abre os sulcos e deixa a água percolar ali nas entrelinhas da planta. No exemplo aqui que nós temos desse cultivo de alho. Vocês vão ver melhor sobre isso lá em sistema de irrigação com a professora Ivana. Outro trato cultural importantíssimo aí no cultivo é o controle de pragas. Então, no caso de hortaliças, por exemplo, hortaliças requerem manejo constante, intensa mão de obra, observação constante. Porque assim, você precisa estar muito atento a essas pragas que podem acontecer. Mas é importantíssimo também que todos tenham claro que nem todas as pragas que surgirem ali, elas vão causar dano à sua cultura. Tem pragas que vão surgir ali, alguns insetos que vão surgir, que eles são benéficos na sua cultura. Então, é preciso ter conhecimento, uma boa orientação técnica, pra você não acabar controlando ali, matando um inseto que poderia ser, por exemplo, um predador de uma verdadeira praga que causaria dano ali na sua cultura. Nós temos aí, por exemplo, que é muito comum a gente ver em hortaliças, a vaquinha, né? A diabrótica especiosa. Ela não vai causar tanto dano na sua cultura, né? É a brasileirinha que a gente chama. Então, ela não vai causar um dano econômico. Então, não há necessidade de você estar controlando ela normalmente, né, gente? A joaninha também é um outro besourinho que é comum da gente ver. E que ela é benéfica porque ela vai controlar pulgão. Ela controla, ela é inimigo natural do pulgão. Então, se você ver a joaninha lá, não há necessidade de você controlar, né? É, caso você veja lá algum besouro, né? Às vezes aparece um besouro pretinho que você vê que tá causando dano na sua cultura. Aí você faz, né? Você vai lá e maneja, você pode fazer uma catação ou você pode fazer uma receitinha, né? Tem várias receitinhas aí que são eficientes no controle desses besouros. E uma dessas receitinhas que vocês têm até aí no material de vocês é o uso daquela água de mandioca, né? Quem mexe fazendo farinha tem aquela água que sai da mandioca quando a massa é imprensada, que chama manipueira. Ela, você dilui em água, um litro dela, em dois litros de água e aplica ali e vai afugentar aquele besouro. Então, não necessariamente o controle, né, das pragas que surgem aí no seu plantio, você vai matar. Às vezes você afugentando aquilo ali vai resolver o problema. E em hortaliças é sempre interessante que façam uso dessas receitinhas. Hortaliça, ela é de ciclo curto. Você vai aplicar um veneno, por exemplo, ele não vai ter tempo de degradar ali na planta até o consumo. Então, é muito perigoso. Então, é melhor que faça o controle aí de pragas que surgirem aí nas suas hortaliças com essas receitinhas aí alternativas. Os insetos aí que podem aparecer nos cultivos é a colchonilha. Eu não trouxe aqui o exemplo da colchonilha, não foi nem de hortaliça, não. Foi no caso de citros, que a gente vê muito problema de colchonilha em citros. E ela suga a seiva da planta, retardando ali o desenvolvimento daquela planta. Então, essa colchonilha, a mais comum da gente ver em citros aí, é a colchonilha algodão. Esse inseto com essa, com uma espécie de um algodão aqui cobrindo o seu corpo, né. E ela vai sugar a seiva da planta. Também tem uma receitinha pra ela aí no material de vocês, né. Eu não vou me prender muito a essas receitinhas. Mas aí vocês têm lá no material de vocês. Quando vocês precisarem, façam uso, né. Voltem lá e consultem. Tenham os materiais necessários e tenham o procedimento de como preparar. As formigas cortadeiras. É muito problemático isso aí, né. As formigas, geralmente, todo cultivo, elas aparecem. As mais comuns aí são as atas, levigata, que é a formiga cortadeira. O gergelim, ele, na literatura, há registro dele eficiente no controle de formiga. Isso porque a formiga gosta das folhas dele, né, do gergelim. Vai cortar, vai pegar essas folhas e vai levar lá pro seu formigueiro. Essas folhas vão servir pra alimentar o fungo. Que elas se alimentam. E esse fungo fica lá dentro do formigueiro. Quando ela leva essa folha de gergelim lá pra dentro, o gergelim é tóxico ao fungo. Acaba matando esse fungo. Quando mata esse fungo, elas ficam sem comida. Elas acabam morrendo. Então, há registro na literatura aí de que esse gergelim, ele é eficiente nesse controle aí das formigas. E é interessante que tenham eles aí intercalado, né, essa espécie intercalada no cultivo. Outros insetos, né, que ocorrem muito, essas causam, assim, dano, né, às plantas, às hortaliças, são as lagartas. Então, nós temos aí o caso, por exemplo, da lagarta rosca. Ela vai cortar a haste aí rente ao solo de plantas jovens. E geralmente ela fica enterrada ao solo aí, próxima dessa planta que ela cortou. Então, ela vai causar dano, né, que se eu plantei ali no meu canteiro, né, e assim, e ela vem e causa esse estrago todo aí, eu não consigo recuperar essa planta, né. Essa planta geralmente não vai, não vai brotar. A lagarta das folhas, a espodópita eridânia, por exemplo, também vai causar dano. Ela vai comer a folha, vai reduzir a área fotossintética da planta. Então, isso aqui vai comprometer o desenvolvimento dessa planta. A curuquerê da couve, isso aqui é muito comum da gente ver em plantas de couve, né, essas lagartas coloridas aqui. E elas vão causar danos demais também, porque elas também vão reduzir a área fotossintética. E todo inseto que atua comendo essa parte das folhas, das plantas, elas vão comprometer a realização da fotossíntese. E isso vai atrasar a planta. A principal receitinha que nós temos aí para o contorno de lagartas é o uso de extrato de fumo e álcool. No material de vocês também tem o procedimento de como fazer. Os percevejos também são pragas que surgem demais aí nos cultivos. O percevejo verde, né, o nesara virídula. O percevejo marrom, o percevejo, né, que vai, esse percevejo marrom, ele vai também comer essa parte aqui das folhas. Vai reduzir a área fotossintética, vai comprometer o desenvolvimento da planta. Quanto aos percevejos, é importante observar que nem todos são pragas. Nem todos vão causar dano na sua cultura. Então, é importante aí que vocês observem que tem também o caso dos percevejos predadores, esses mais robustos, com essas patas mais robustas, né. Então, eles vão atuar controlando ali um outro inseto que pode ser praga ali na sua cultura. Então, é importante observar. Nem tudo que aparecer ali vai ser praga. Um exemplo aqui de uma atuação do percevejo predador, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue ver esse videozinho também. Olha aí pra vocês verem. No caso desse percevejo, ele vai enfiar aqui o seu aparelho sugador, né, seu aparelho bucal nessa lagarta. Então, ele tá predando a lagarta aí. Então, essa lagarta aqui, ela vai comer, come essas folhas. Olha como é que tá aqui essa folhinha aqui do lado, o estrago que ela fez. E esse percevejo, ela atua aí, predando essa lagarta. Uma receitinha que tem no material de vocês também pra controlar a percevejo, é o macerado de urtiga com água, né. Urtiga, ela provoca urticária. Quando você aplica ali no percevejo, afugenta ele. Os pulgões, os pulgões, eles são sugadores, né. Tem eles de várias colorações, de vários tipos. Preto, verde. A joaninha tá aqui atuando, né, que eu falei pra vocês. A joaninha é o inimigo natural desse pulgão. Então, a joaninha, ela não vai causar dano. Sempre que a gente vê-la, a gente vai manter ali no meio da nossa cultura. Então, tem esse pulgão preto, né. Tem o pulgão verde. Esse pulgão aqui, ele vai sugar essa planta e ele pode haver ali a liberação por essa planta de substâncias açucaradas. Isso vai atrair fungo. Então, o fungo, ele vai criar uma camada escurecida na planta, na folha da planta. E vai comprometer também a realização de fotossíntese dessa planta, né. Então, outra associação que acontece aí, né, com essa... Quando ocorre esse ataque desse pulgão, é a atração dessas formigas. Essas formigas, elas vão também atrás das substâncias açucaradas. Então, os pulgões, eles são sugadores, eles vão causar danos aí diretamente à planta. E também pelo fato de promover o aparecimento desse fungo que vai comprometer a área fotossintética da planta. O mesmo controle aí, adotado lá para as lagartas e para os besouros, né, que vocês têm aí a receitinha no material de vocês. Outro, outra praga que acontece aí, que surge aí nas lavouras, né, nas hortaliças, por exemplo, é o ataque de nematóides. Os nematóides, eles são os tipos de vermes que vão atacar o sistema radicular da planta, vão construir ali uns nódulos naquela raiz da planta, impedindo a absorção de água, de água e nutrientes do solo. Então, vai comprometer ali tanto a parte vegetativa, né, quanto a parte ali da... A parte subterrânea dessa planta que for comestível, por exemplo, a cenoura. Olha essa imagem aqui de uma cenoura com ataque de nematóide. Então, ela não tem valor econômico nenhum. E a nematóide é muito difícil de controlar. Então, se tem uma área ali que tá com nematóide, você precisa de fazer rotação de cultura, você precisa de plantar ali uma armadilha. E aí a gente tem o caso da... Da... Esqueci o nome da... Não é mucuna, não. Ah, me esqueci. Eu vou lembrar e depois falo pra vocês. Ela é uma planta que vai acrotalária. Acrotalária, né, uma espécie de acrotalária. Expectable, expectable. Ela vai ser uma armadilha ali aí para o nematóide, porque o nematóide vai entrar na raiz dela, mas ela vai impedir esse nematóide de se desenvolver, de passar pra fase adulta. Então, é interessante aí que numa área que você observar que tenha nematóide, você faça aí um plantio por vários anos, né, tentando controlar esses nematóides. Aí você pode plantar a acrotalária. Aqui é um caso de raiz de abóbora também atacada aí por nematóide, né. Esse nematóide que causa essas bolinhas aqui, né, esses nódulos. Isso aqui a gente fala que é o nematóide das galhas, né. Então, isso aqui vai impedir que a planta absorva água e nutrientes. Como eu falei para vocês, é muito difícil controlar nematóide. Então, vai fazer essa rotação aí intercalando com a acrotalária ou outra espécie, né, tentando limpar aquela área ali daquele ataque de nematóides. Mas o melhor mesmo é fazer uso de espécies resistentes a essa praga numa área que você sabe que já teve histórico, né, já teve problema aí de ataque de nematóides. Outro trato cultural aí, né, que a gente tem no caso dos cultivos, é o controle de doenças. Então, é preciso que observe aí, né, o surgimento de manchas nos frutos, manchas nas folhas, nas hastes, secamento, apodrecimento ou até murchamento da planta. Porque isso aí, ele pode ser sintomas de ataques, seja de fungo, bactérias ou vírus. Nesse caso aqui, essa imagem, essas manchas aqui nessas folhas de tomateiro, é sintoma de ataque de fungo, né, de septória, licopérsice. Isso aqui é a... Isso aqui são os sintomas característicos, né, da septoriose, que é uma das principais doenças aí do tomateiro. E o principal método de controle dessas doenças fúngicas é o uso da cauda bordalesa. Também tem a receitinha lá no material de vocês. Bactérias também, né, um patógeno que causa sérios problemas aí nos cultivos. No caso desse tomateiro aqui, vocês estão vendo essas manchinhas pretas, né, são as manchas escuras, endurecidas. As manchas aqui ao redor das folhas, aqui na borda das folhas. Isso aqui é sintoma de cancro bacteriano e que vai atacar aí o tomateiro. É uma das principais doenças aí do tomateiro. A outra doença que também ocorre no tomateiro, também resultante do ataque de bactérias, é a podridão mole, né, com ataque aí da ervinha. Aí vai estar atacando os frutos, causando a podridão mole. No caso dos vírus, eu trouxe aqui pra vocês uma imagem do caso da leprose, do citrus, né. Essa leprose, ela é causada pelo vírus citris leproses vírus, que é o CILV. E ele é transmitido pelo acro, breve palpus poensis. Então, aqui, o vírus, ele é transmitido por esse acro. Então, é preciso fazer o controle rigoroso desse acro, porque o vírus é muito difícil de ser controlado. Então, é o uso de espécie resistente mesmo aqui. Porque quando acontece de aparecer essa doença no citrus, o melhor método de controle é a erradicação da planta atacada, porque senão você vai contaminar aí todo o seu pomar. Então, esses frutos aqui, né, de laranja, com esses sintomas aqui, com essas características, eles perdem todo o seu valor econômico. Então, é outro vírus aqui, é o TOSPOVIRUS, né, que eles são disseminados por TRIPS. TRIPS é um insetinho bem pequenininho, que a gente quase não vê a olho nu, ataca aí cebola, principalmente. E esse vírus, esse TRIPS, ele vai transmitir o vírus do vira-cabeça da alface, né, que essa característica aqui nesse pé de alface é sintoma do ataque de vírus, né, do TOSPOVIRUS, que é transmitido pelo TRIPS. Aí, existem algumas medidas de prevenção, né, como é que a gente vai fazer para evitar que isso tudo aconteça aí no nosso cultivo, né. Vamos adotar algumas medidas para que não ocorra tantas doenças, né, para que não ocorra aí tantas pragas na nossa cultura. Então, como a forma de limitar, né, o desenvolvimento de pragas e doenças, algumas alternativas são possíveis, né, de ser adotadas por nós. Por exemplo, optar por usar sementes selecionadas, né, sementes tratadas, sementes que, né, que vêm de empresas idôneas, que você sabe que você vai ter qualidade ali no seu stand fazendo uso delas. Plantar na época adequada. Quando você compra uma semente, você tem a recomendação da época de plantio. Então, é importante observar isso, porque cada espécie, ela tem sua época adequada, né, para ela ir bem, para ela se desenvolver bem. E, então, é preciso observar isso aí. Eliminar plantas daninhas que surgirem ali, plantas espontâneas que não são desejáveis no seu cultivo, porque elas podem ser fonte ali, né, de inóculo, elas podem atrair pragas que vão atacar a sua cultura. Rotação de culturas. Não se plantou em um canteiro o alho, no ano seguinte, naquele mesmo canteiro, não plante nada que seja da mesma espécie do alho, plante uma outra espécie, né, para que você quebre o ciclo ali de alguma praga ou alguma doença que tiver ocorrido. Incorporar palhada, desde que você veja que aqueles restos ali não tem fungo, né, não tem nenhum patógeno e você incorpora ali como uma forma de melhorar as condições do seu solo. Nem todas as pragas, né, que surgirem ali na sua cultura, você vai fazer o controle rigoroso, né, como eu falei para vocês. Faça o controle somente se tiver causando dano na sua cultura, né. Não precisa necessariamente controlar tudo ali, mas é preciso uma observação rigorosa, constante ali para você não deixar ela chegar, por exemplo, no nível de dano econômico, né, que vai fazer mal ali, vai dar prejuízo ali na sua cultura. Rotação de culturas, né, quando a gente fala aí de rotação de culturas, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, na família das solanáceas, nós temos a batata, a berinjela, o pimentão e o tomate. Se em uma área eu plantei batata, por exemplo, aí na próxima vez que eu for fazer o plantio, naquela área eu não vou colocar nada que seja dessa família, eu vou colocar de uma outra família. Então a gente vai fazer uma mistura aí, né, por exemplo, um ano planta solanácea, no ano seguinte planta uma curcubitácea, né, uma abóbora, por exemplo, no ano seguinte planta uma crucifra, vai variando isso aí, vai intercalando, né, safra após safra. Porque se você, na mesma área, cultivar sempre a mesma coisa, você nunca vai conseguir quebrar o ciclo de uma praga, por exemplo, que tiver ali, ou de uma doença, né. Então você vai estar contribuindo para a perpetuação ali daquele patógeno que é prejudicial para a sua cultura. Na família das curcubitáceas, nós temos a abóbora, o chuchu, o machixe, né. Então eu já sei que faz parte das curcubitáceas essas três espécies aí. Então, se eu plantei curcubitáceas, se eu plantei uma abóbora, por exemplo, numa área, no ano seguinte, se eu quiser plantar machixe, eu não vou fazer isso, porque eu sei que a abóbora faz parte da mesma família. Crucíferas, a família do couve e do repolho. Liliaces, a família do alho, da cebola e da cebolinha. Umbelíferas, da família da cenoura e do coentro, né. É importante conhecer essas famílias para que você saiba estabelecer um planejamento aí da rotação de culturas que você vai fazer na sua área. Consociação também é o importante, né, para você evitar aí a permanência de um patógeno na sua área e, consequentemente, o ataque dele na sua cultura, né. Por exemplo, alface, como é que você faz uma consociação num canteiro que você vai plantar alface, por exemplo? Aí a gente precisa de fazer uma intercalação de outras espécies que não seja da mesma família da alface. Por exemplo, junto com a alface eu posso plantar cenoura ou beterrabo ou alho. Então, consociação é isso. Você vai plantar numa mesma área várias plantas de espécies diferentes, porque uma pode ir ajudando a outra, né, e quebrando o ciclo também de pragas ou de doenças que vierem a surgir ali. O alho, você pode fazer a consociação com alface, com a beterraba, com a cenoura, com o tomate. A batata, você pode fazer a consociação com repolho, feijão, couve, o alho. É importante, gente, que vocês observem também que na consociação você não planta, por exemplo, batata e beterraba. Não é interessante fazer isso, porque ambos, a parte comestível é subterrânea. Então, eles podem competir ali pelos mesmos nutrientes. Então, é interessante você intercalar uma folhosa com a batata ou uma folhosa, né, alface, por exemplo, com a beterraba. É muito interessante estar observando isso também. Cebola com a beterraba ou com a cenoura ou com o tomate, com o couve ou com o alface. A cebolinha com a cenoura, com o tomate, com o repolho ou com o couve-flor. O feijão com a berinjela, com o alface, com a cenoura, com a couve ou com o repolho. Tomate com a cebola, com a cebolinha ou com a cenoura. Então, você programa aí, intercalando aí as espécies que você vai plantar, sempre observando de não misturar ali famílias, espécies que são da mesma família. Olha pra vocês verem aqui essas imagens que representam consociação, né. Aqui nós temos alface roxa, cebolinha, alface verde, cebolinha. Aqui nós temos cebolinha, tem beterraba, tem cenoura. Aqui tem alho, tem alface e tem couve. Aqui tem alface, tem cenoura. Olha como fica, tem um, né, aparentemente bem bonito. Então, consociação é isso. Você mistura espécies de famílias diferentes. E isso é extremamente benéfico para as plantas. Então, é isso, né, sobre essa segunda parte da nossa disciplina, é isso. O nosso fórum 2, ele já está disponível lá na sala. E nele, vocês vão fazer uma análise dessa figura, né, vão analisar aqui e vão responder o que pede. Então, a questão aí é, na figura, identifique os tratos culturais que foram realizados no cultivo do tomateiro. Comente a resposta de um colega, concordando ou discordando dele e acrescentando mais informações. Bem tranquilinho, para vocês fazerem uma associação direta com o conteúdo que nós vimos. Eu quero que vocês deixem as dúvidas e as colocações, para que a gente possa saná-las agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.